Ranking de velocidade dos felinos Acompanhe a parte 1 desse vídeo na descrição Leopardo das neves Não se deixe levar pela aparência dócil desse bichano O leopardo das neves vive em áreas montanhosas Auxiliado por sua cauda incrivelmente longa Podem atingir picos de 64 km Cerval Esse felino tem passos longos como as chitas O cerval pode atingir 70 km por hora Pode correr em zigue-zague sendo quase impossível capturá-lo Caracal Os linces são especialistas em caçar roedores, antílopes e pássaros Eles fazem isso no ar Esse gato adora terrenos abertos Pode acelerar 80 km em poucos segundos Considerado pela National o segundo gato selvagem mais veloz da natureza Leoa Não é exagero dizer que as leoas são caçadores mais poderosos Do que suas contrapartes Podem correr a 70 km de velocidade por longas distâncias Puma Sonsas pardas geralmente preferem áreas rochosas Mas esses velocistas correm em rajadas De 80 km por hora E são capazes de matar antilocapras O segundo animal terrestre mais veloz que existe O segundo animal terrestre mais veloz que existe